Dizem que o tempo melhora as pessoas e pra saber se os famosos ficaram melhor na juventude, nós escalamos uma seleção de peso. Agora, será que os famosos preferem a juventude ou a maturidade? Veja só. Tami Miranda, você prefere Felipe Dilon na juventude ou na maturidade? Eu acho que ele mudou o conceito da imagem dele. Não tem preferência, eu acho que gosto é gosto. Juventude. Juventude. Você concorda com ela, Levi? Também concordo. Ele tá mais bonitinho. A próxima da lista é Gustavo Lima, juventude ou maturidade? Nossa. Mas a maturidade. Muda, passe, deixa eu ver o outro. O cara tá bonito, loiro, olha aí. Não, é... Gente, vocês mostrarem foto de mim há sete anos atrás, é isso aí. A gente evolui, ainda bem que o tempo passa. Mas o Gustavo sentou melhor ele... Agora, agora. Riqueza. Dinheiro, né? Porque ele ficou mais bonito que o dinheiro do pai, né? Que ele também preferia mais agora, né? Na maturidade. Na maturidade, é. A próxima vítima é Thiago Martins, seu colega lá. Thiago, gente finíssima. E aí, o Thiago? Não, o Thiago, eu acho que os dois tá bom. Melhorou, melhorou. 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 Então você prefere na maturidade. Thiago Martins, teu brother. Ah, Thiago Martins, velho, na moral, não. É isso aí. Thiago Martins aprovado de qualquer jeito. Brother, parceiro talentosíssimo. Ai, depois. Bem depois. Juventude. Maturidade, desculpa. Maturidade. Acho que na maturidade tá mais bonitão. Agora, Britney. A Britney. Cara, e ela é diva demais, né? Eu gosto dela dos dois jeitos, mas antes ela era a melhorzinha. A juventude. A juventude. Ah, e os dois. Eu acho que essa aí oscila da juventude à maturidade e fica linda. Juventude, né, Britney? Pô, a novinha, que coisa bonita. Mas deu uma embarangada, né? Não, deu uma engordadinha, mas ela teve dois filhos. Pô, mas parece que ela teve uns três aí, ó. De parte normal ainda, coitada. Tadinha. Andressa Urach, a fazendeira. Olha Andressa Urach antes, veja Andressa Urach depois. O que você prefere? É, cara. Rapaz, eu fico com a minha loira aqui, viu? Ah, que bonitinho. Mas ele não quis ser comprometida, mas tá melhor agora também. Olha Andressa. Nem na maturidade, nem na juventude. Diferença, né? Muita cirurgia plástica, muita coisa. Depois, né? O que acontece quando a plástica entra no ser humano? Será que é plástica? Olha, se não for plástica, é milagre. Milagres acontecem, eu sou prova disso. Val Marchiori, essa é polêmica. Val Marchiori, você prefere ir na juventude ou na maturidade? Maturidade, maturidade. Hello, maturidade. Boa, está mais bem arrumada, eu acho. Na maturidade, na maturidade. Estava bem judeada na juventude. Estava. Murilo Benício, ele foi clicado, digamos assim, com alguns quilos a mais. Murilo, eu acho que na juventude, está mais bonitão. Antes, antes. Ai, gente, eu gosto de quilos a mais, todo mundo tem quilos a mais. Acho que os dois. Juventude, juventude de maturidade. Ele é bonito, eu acho ele bonito. Ah, ele é uma concura, eu não posso falar do Murilo. Não pode falar do Murilo Benício. A Cinderela Baiana, Carla Pérez, você prefere ela antes do Tchan ou depois do Tchan? Porque eu sou fã dela naquela época. Na juventude? Então você prefere a Carla na juventude? Eu prefiro. Eu prefiro ela pra sempre, em todos os momentos. Fantástica, ela representa sempre muito bem a nossa Bahia. Olha, gente, vai estar mais bonita depois, né? Mas na época do Tchan, todo mundo gostava, né? Eu era fã, eu gostava. Mas eu prefiro a Carla na maturidade. É, o tempo só está fazendo bem pra ela. Tem gente que gosta de novinha, tem gente que gosta de mulher mais velha. Quem vai escolher daí, não sei. Tirei o meu da reta, muito talentosa também. Pra terminar com o Chave de Ouro, já que o assunto é Bahia, o que for? Cláudia Leite. A maturidade, o tempo foi muito generoso com ela. Nossa, como a maturidade fez bem. Porque eu acho ela uma das mulheres mais lindas do Brasil, juro por Deus. A Cláudia acha ela linda, porque ela é sensual, ela é carismática. Caramba, deu uma melhorada. Depois, com certeza, a maturidade. E fez muito bem a ela. Ela está cada vez mais linda. Eu, além de tudo, sou fã também da cantora, da pessoa, ela é fantástica. Então, Cláudia Leite, na maturidade para o casal. Cada vez mais bonita. Ó, então esse é o ditado. A baranguinha de ontem pode ser a pichula de amanhã. Ou a pichula de ontem, no meu caso, é a baranga de hoje. Olha a Tami, eu gosto da Tami. A Tami Gretchen era uma figura. O que você vai falar? Ela já sabe. Ela, só plau, só plau. E se você vai falar? Obrigado.